Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Cine Café de 2022, um projeto do TRE que busca trazer temas relacionados à cidadania, tendo como pano de fundo um filme. Meu nome é Lívia Borba, sou a diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas Gerais. Sou uma mulher parda, de cabelos castanhos encaracolados na altura da orelha. Estou trajando um vestido vermelho com uma estampa branca e azul. Atrás de mim, à minha esquerda, tem um quadro e alguns livros, e à minha direita tem uma orquídea. A quem eu agradeço a servidora Valéria, que organizou esse fundo para mim. É com muita alegria que nós recebemos hoje duas referências desse tema, dois amigos muito queridos, a professora Luciana Ortiz, juíza federal em São Paulo, coordenadora da Agenda 2030 do IJUSP Lab, o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo, se não me engano, o primeiro Laboratório de Inovação do Poder Judiciário. Não é, Luciana? Depois você pode contar para nós. A Luciana é membro do grupo de trabalho criado pelo CNJ para estabelecer a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua no âmbito do Poder Judiciário, a Pop Rua Jude. Ela é mestre pela PUC de São Paulo e pela FGV, e atualmente está fazendo doutorado pela PUC de São Paulo. Nós recebemos também o meu querido amigo André Luiz Freitas Dias, coordenador do Polos de Cidadania, o programa transdisciplinar da UFMG, tradicionalíssimo, conhecido até fora do Brasil. Ele é membro do corpo permanente da pós-graduação em Direito da UFMG, em doutorado e mestrado, é colaborador do programa de pós-graduação em promoção da saúde e prevenção da violência da Faculdade de Medicina da UFMG, e do grupo de pesquisa GISH, da Universidade de Barcelona, na Espanha. Sejam muito bem-vindos a esse tema, a essa conversa informal. Nós já combinamos que nós vamos chamar aqui pelos nomes de cada um, sem maiores formalidades. Esse tema, essa live de hoje, ela pretende chamar a atenção de quem nos assiste, de dentro do TRMG e fora, sobre essa política nacional de atenção às pessoas em situação de rua e sobre a invisibilidade dessas pessoas. Então, eu convido a todos que nos assistem para enviar suas perguntas via chat para podermos ampliar esse debate. Nós escolhemos um filme para fazer um pano de fundo aqui para nós, que se chama Somos Todos Iguais. É um filme que está no Netflix. É um título que nos remete até a uma certa utopia. Quando eu vi assim, Somos Todos Iguais, mas no próprio filme ele deixa claro que não é bem assim. Principalmente, se levarmos em conta a situação também do nosso país. De acordo com uma pesquisa do Banco Mundial, o Brasil está em segundo lugar no ranking da desigualdade. Isso consta até no relatório do Pop Rua Junte. Esse filme, pessoal, Somos Todos Iguais, ele traz uma história real de um casal que se chama Ron e Debbie. Eles passam por uma crise no casamento e aí a Debbie propõe que o marido passe a servir comida em uma ONG que atende a população em situação de rua. Dentro desse local, eles conhecem o Denver, que é um homem negro que vive nas ruas e que traz inúmeras lições sobre racismo, traz bastante questões sobre isso, e sobre a intolerância. Eu observei que esse filme foi contado sobre a perspectiva de quem ajuda. Ele é uma história que foi contada pelo Ron junto com o Denver. Mas a perspectiva é do homem que ajuda, que pratica esse assistencialismo, tem um viés um pouco até religioso e tal. Mas as melhores falas são do Denver, são daquela pessoa que passou por uma situação dificílima e que acabou indo para as ruas. E aí tem uma passagem do filme, que eu quero já aqui para passar a palavra para a Luciana, em que o Denver pergunta para o Ron, ele fala assim, quando você me dá um prato de comida, o que você acha que você está fazendo? E aí o Ron, ele fala assim, ajudando? E aí o Denver diz, não, o prato de comida não muda nada. O que você está dizendo é, você não é invisível. Eu vejo você. Então, eu pergunto para a Luciana, que esteve à frente desse GT do CNJ, foi possível enxergar a população em situação de rua nesse GT? E eu queria saber o que mais chamou a atenção quando você começou a tratar desse tema. Te passo a palavra pedindo que você faça a autodescrição. Bem, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria imensa. Eu estava ansiosa para chegar a hora da nossa live. Amei a conjugação dessa coisa tão leve do café, da arte, de trazer o filme para a gente sensibilizar e estudar tantos temas relevantes, sobretudo quando nós estamos falando de um tema tão importante que é o das pessoas em situação de rua. Eu vou me apresentar rapidamente, fazer minha autodescrição. Eu sou baixinha, cabelo... Antes eu era mais morena, mas São Paulo me desbotou, eu sou branquinha. Eu estou de cinza, de vestido cinza. Eu uso um óculos, que é um óculos bege. Estou usando aparelho fruto de uma mega cirurgia que eu fiz no ano passado. Ainda estou aqui com essa pendência, com o aparelho e com o elástico. Então, me perdoem a dicção. E atrás de mim tem um quadro, um quadro marrom, bem com uma arte mais moderna. Eu estou aqui falando da minha casa, então, possivelmente, pode ser que tenha algum ruído de alguma panela, de alguma coisa. Bem, a pergunta é muito interessante. Primeiro, a questão do filme que é colocado. É um filme lindo, eu já tinha assistido, eu fui revê-lo para a gente poder fazer essa intersecção do filme que a gente vai estar colocando. Efetivamente, a questão é essa. A questão é a gente tornar as pessoas que são invisíveis, que estão esquecidas, torná-las visíveis para a sociedade, e eu acredito que nós buscamos isso, e a resolução tem um papel importante nisso, mas dentro justamente desse conceito que você traz de autonomia das pessoas em situação de rua, e é um dos nossos princípios da resolução, respeito à autonomia das pessoas em situação de rua, ou que tenham uma trajetória de rua, e o seu reconhecimento enquanto sujeitos de direito. Então, a pessoa que está nessa situação de rua, ela é ser respeitada pela sua história, pelo que ela é, pelo que ela tem enquanto possibilidade de gerir e fazer as suas escolhas de vida. Então, esse respeito é muito importante justamente para que nós não tenhamos uma visão assistencialista e de diminuição dessa capacidade das pessoas que estão em situação de rua. O que acontece efetivamente é que a nossa desigualdade é um número bastante assustador no nosso país, como bem colocou. Efetivamente, nós temos quase 30% da riqueza nacional centralizada em 1% da população. Realmente é algo assustador, e isso foi aumentado durante a pandemia, essa desigualdade foi ampliada, e o aumento das pessoas em situação de rua é visível, sobretudo nas capitais do país. Recentemente, tivemos um movimento, ele questiona esse censo, ele diz que os números são bem maiores, estimam até na ordem de 60 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. É preciso fazer uma leitura de que interfere em todo o exercício de cidadania e todo o acesso à justiça a questão da educação no nosso país. E isso porque nós estamos, em todos os órgãos públicos, migrando para o sistema digital, e nós não podemos esquecer, não apenas dessa exclusão digital, mas, sobretudo, que índices de escolaridade demonstram que nós temos uma taxa de analfabetismo ainda de 11 milhões de pessoas, e, além disso, também uma dificuldade tremenda de um mínimo de interpretação de textos. E isso eu coloco porque tudo isso a gente traz para a resolução, a fim de que nós possamos, efetivamente, fazer uma inclusão. Durante todo o pensar da resolução, Lívia, a gente levou alguns fatos em consideração e foi chocante o auxílio emergencial durante o período de pandemia, em que as pessoas em situação de rua, elas não apenas não tinham a documentação, porque todos os órgãos estavam com as portas fechadas, mas também foi exigido que tivessem um celular e a capacidade de uso desse sistema digital. Então, tudo isso nós trouxemos para a resolução. Nós trouxemos muito forte a questão de se conhecer e construir essa política a partir de quem são essas pessoas em situação de rua. E aqui eu faço até um parênteses, senão não vou conseguir nem falar, porque eu esqueci de cumprimentar o nosso querido professor André, o André que é sensacional e tanto está contribuindo para os trabalhos da construção e implementação dessa política. E é uma alegria muito grande estar com ele, com a Lívia, com quem eu já tinha tido oportunidade de compartilhar um projeto de inovação. Só para fazer esse parênteses e eu poder me concentrar na minha fala. Mas aí, dando continuidade, então, a gente, de pronto, nós fizemos toda uma construção da resolução a partir de processos de empatia e a partir de todo um trabalho de participação e colaboração. O que é importante a gente ter em mente é que o judiciário não podia avançar na resolução, na criação de políticas públicas que é atribuição exclusiva do executivo. Então, existia uma expectativa grande em relação a esse trabalho para que a resolução fizesse isso. Então, nós tivemos esse cuidado para que a gente apenas tratasse do que fosse especificamente do judiciário. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acredito, sim, que a resolução ela veio trazer visibilidade para o tema, no sentido de que nós precisamos buscar e reconhecer essa realidade das pessoas em situação de rua a fim de conterir essa cidadania, então, criando possibilidades institucionais para que essas pessoas tenham cidadania, criando dentro dos atores do sistema de justiça a necessidade de ter esse olhar enquanto construção de cidadania e acesso à justiça. Então, eu acredito que, efetivamente, a resolução ela foi muito forte nisso, a gente tem feito todo um trabalho de buscar avaliar essa resolução dentro do movimento Pop Rua e dentro do sistema de justiça e nós percebemos que ela efetivamente está trazendo, chamando atenção para o tema e, melhor do que isso, ela está efetivamente provocando ações dentro dos tribunais para que sejam criadas, implementadas ações, iniciativas para a implementação da resolução. Então, nós chamamos atenção para uma nova forma de ver, de pensar o serviço judicial que é prestado às pessoas em situação de rua. Então, ela vem trazer essa visibilidade, ela vem mostrar o quanto o judiciário é excludente em relação a essa população. Por quê? Porque, se nós verificarmos na resolução, nós damos visibilidade para diversas questões que foram levantadas como barreiras para que elas pudessem acessar a justiça. Desde da dificuldade de se direcionar aos nossos prédios, então, a gente tem um capítulo único direcionado para essa questão que é a questão do acesso aos nossos prédios, acesso ao nosso atendimento, ao nosso serviço, e vejam que aqui nós estamos tratando de questões bastante relevantes concernentes ao papel do judiciário dentro do Estado democrático de direito de acesso a direitos, exercício de direitos, né, então, quando se fala o judiciário ele só cuida do Estado de direito, não, o judiciário tem um papel fundamental dentro do âmbito da questão da democracia, e aqui a gente traz forte essa questão de que o nosso serviço, as pessoas têm que ter condições de acessar os nossos prédios, elas não podem ser barradas por conta de sua vestimenta, por conta de ostentarem uma, um visual que não é o costumeiro nos meios forenses, né, então, dando a cidadania para essas pessoas que sejam respeitadas e tratadas com respeito a despeito da sua vestimenta, também o respeito a essas pessoas e a facilitação de que elas têm onde guardar as suas coisas, porque, na verdade, os seus pertences é a sua vida, né, que está ali, e ela não tem como ela escolher em que perder o pouco que tem e exercer os seus direitos, né, então, efetivamente, nós temos que propiciar esse, isso tudo é acesso à justiça, né, isso tudo lá é toda uma construção do acesso à justiça que não é só a distribuição do processo, também, não sei se você gostaria, Lívia, de falar algo? Não, eu estou achando isso mesmo, porque o acesso à justiça é bem mais amplo que a distribuição do processo, é isso que você está dizendo, é a pessoa chegar e ser e ser precisa um comprovante de endereço, um documento de identificação que, eu vi os dados, Luciana, 61,6% da população de Lua não possui título de eleitor, que aí é uma área que mais do TRE, né, aí, eu já posso passar para o André ou você gostaria de concluir? Não, eu vou continuar, eu achei que você estava querendo fazer algumas considerações, eu quero fazer mais algumas colocações. A vontade. Então, vejam, também, às vezes, ela tem seus próprios, tem o seu animal de estimação, que é algo que é muito caro, então, vejam o que é um tratamento humanizado, né, essa compreensão. E aí, o atendimento, né, e aqui a gente trouxe forte para a resolução a questão de que as pessoas que não têm um comprovante de residência, elas têm direito ao acesso à justiça. É impressionante, você pediu para eu relatar alguns pontos que me chamaram atenção, desde que eu trabalho com essa, com a população em situação de rua, me chama muita atenção como toda a nossa estrutura de serviço público, serviço judicial é construída a partir da comprovação do local de residência das pessoas, né, excluindo totalmente a possibilidade de exercício da cidadania de acesso à justiça quando você não tem essa possibilidade, seja para esse acesso, seja para obter benefícios dentro da, da, benefícios criminais, benefícios de guarda então familiar em diversas matérias. Então, me chama muita atenção e isso a gente trouxe forte a necessidade de nós construirmos um trabalho em rede, né, com o movimento social, com os órgãos públicos que já possuem um trabalho forte de atendimento dessa população para que nós possamos substituir esse comprovante de residência por declarações, por atestados no sentido de que é a situação em que ela está vivendo e aí construir esses fluxos para que essas pessoas possam ser encontradas para dar continuidade ao processo judicial. Isso é plenamente possível, nós temos um programa aqui em São Paulo que é o programa Ruas desde 2011 que é justamente um fluxo permanente de atendimento que é realizado no local de vivência das pessoas em situação de rua e isso é muito importante, né, é preciso ponderar a dificuldade de deslocamento, nós sabemos aonde fica o prédio, imaginar como chegar até esse prédio, então nós temos já um atendimento e é possível que esse atendimento, esse fluxo judiciário esteja nesses locais de atendimento da população sem que necessariamente estejamos ali fisicamente. O que nós precisamos hoje dentro do serviço público é trabalhar em rede, trabalhar em fluxos para que a gente consiga fazer essa inclusão. E aí, então, a defensoria entra com esse processo, né, já identificado, isso a gente traz forte na resolução de que é preciso identificar esses processos quando é o caso de judicialização, né, sempre procurando também em rede, desenvolver um trabalho pré-processual, né, se não for possível, judicializa. O que é importante? Nós estamos falando de pessoas que não têm o mínimo existencial, então é fundamental que nós tenhamos a prioridade da prioridade, né, esses processos, eles precisam passar na frente de todos, eles precisam ter um fluxo cérebro, desburocratizado, humanizado, né, então é necessário, nós não podemos, por exemplo, o juiz determinar que a pessoa vá até o NSS e tira a cópia de eventual procedimento administrativo que tem lá ou que providencie documentos que o próprio juiz pode requisitar, né, então esse olhar cuidadoso com esse processo. E eu chamo a atenção quando eu comecei em 2010 a fazer mutirões na Cracolândia, eu era presidente do GF São Paulo e pela terceira vez, eu gosto de contar essa história, viu, Olivia, pela terceira vez me vem um processo de benefício assistencial para extinção e você sabe que o nosso volume é imenso, então o processo para extinção a gente assina rápido, mas me chamou a atenção e eu falei, como que uma pessoa pela terceira vez desiste de um processo dizendo que é miserável, que é deficiente ou idosa, e eu falei, não, não vou assinar isso daqui, fui atrás do setor de perícias e queria saber o que estava acontecendo quando o assistente social falou, doutora, graças a Deus que não assinou isso, porque é uma pessoa em situação de rua, essa senhora depois ela vem aqui e ela quer quebrar todo o atendimento, e eu falei, olha, ela tem que quebrar mesmo, porque foi criado pela lei toda uma estrutura para atender as pessoas mais vulneráveis e a gente exige um comprovante de residência de quem não tem, né, alijando essa pessoa de qualquer possibilidade de exercício da cidadania, realmente nós estamos falhando fortemente, então foi quando nasceu todo esse projeto, chamando a atenção o quanto nós magistrados devemos ser cuidadosos e não só isso, o quanto efetivamente o judiciário tem sim responsabilidade na condução desses processos e na garantia do acesso à justiça, né, afinal de contas, muitas dessas partes, elas adentram com, elas atermam os seus pedidos sem estarem assistidas por advogados, então eu digo isso porque existe às vezes um pensamento no sentido de que essa atuação em relação às pessoas em situação de rua seria uma atribuição unicamente das defensorias públicas, né, e a responsabilidade do judiciário e não só dele mas de todo o sistema de justiça é extremamente relevante. É claro que nós trazemos aqui na resolução outros pontos que são prontos extremamente importantes além das medidas administrativas, as medidas efetivas que são as medidas processuais, né, então também chamando atenção o quanto nós de certa forma quando não consideramos que a pessoa não tem uma residência nós estamos empurrando essa pessoa para que ela continue a viver nessa situação de extrema exclusão e alijando ela de conseguir gerir e sair dessa situação por conta de medidas que nós tomamos. Eu vou citar uma delas porque é a mais citada só para exemplificar. É a multa penal. O movimento coloca muito que normalmente nós fixamos mais de uma multa criminal, mais de uma pena criminal, né, então restritivas de direito e pena de multa e quando a pessoa ela cumpre a pena privativa de liberdade ela no mais das vezes vai morar na rua por conta de rompimentos familiares, por conta mesmo de dificuldades econômicas e a tendência da multa é algo que efetivamente a coloca numa situação de risco porque ela pode ser presa com o restante. Então a partir daí ela não pode tirar a identificação dela e exercer os demais direitos dela inclusive os direitos eleitorais e de decidir os destinos políticos do nosso país. Então o Superior Tribunal de Justiça ele faz até uma situação a resolução trazendo o quanto é importante analisar esses casos e que é possível extinguir a punibilidade se a pessoa está vivendo em situação de rua afinal de contas ela acorda pensando o que ela vai conseguir comer naquele dia. Então veja que outro impacto e visibilidade da resolução já impactando algumas decisões. então é claro que a gente traz aqui diversas questões tem outros pontos mas como a gente vai seguir aqui na live e eu vou ter outras oportunidades aí então eu vou estar trazendo alguns outros pontos mas eu te devolvo a palavra Lívia. Ótimo muito bem André eu vou repetir aqui esse número que eu falei previamente que me chamou muito atenção quase 62% da população em situação de lua não possui título de eleitor aproximadamente 25% não possui nenhum documento além do título nem documento de identidade e um dos problemas detectados pelo grupo de trabalho do CNJ que você integrou junto com a Luciana foi a ausência desses documentos de identificação pessoal achei muito interessante porque o relatório ele trouxe os principais achados da pesquisa então qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais ir além dos estereótipos que rondam a população em situação de rua eu sugiro a leitura desse relatório do Pop Rua Jude porque ali tem várias situações que realmente geram essa falta de acesso à justiça e aí você também tem outro tema que você fala dos dados os próprios dados o Luciano falou aqui que na verdade os dados oficiais do número da população em situação de rua não necessariamente correspondem ao efetivo eu queria te perguntar qual o impacto dessa falta de dados e dessa falta de identificação nas políticas públicas em prol da população em situação de rua pedindo que você faça a sua autodescrição bem-vindo obrigado Lívia primeiro só cumprimentando você agradecendo pelo convite para estar aqui hoje cumprimentar também Luciana é sempre muito bom ouvi-las ouvir as duas aí eu cumprimento também aqui eu estendo também os meus cumprimentos para o Bruno e para a Caroline os nossos intérpretes aqui de Libras e também a Marineia e toda a equipe da escola judiciária eleitoral que brilhantemente montaram aqui organizaram esse evento e nos receberam e nos recebem tão bem então eu cumprimento a todas a todos e todes meu nome é André eu sou professor e pesquisador extensionista da UFMG coordenador do programa como Lívia colocou transdisciplinar polos de cidadania da faculdade de direito esse ano estamos completando 27 anos de existência sou um homem e eu gosto de dizer Lívia e Luciana um homem latino-americano a primeira vez que eu escutei isso foi fantástico eu estava num evento fora do país e uma pessoa uma pessoa um europeu olhou para mim e falou você é um típico latino-americano e eu fiquei felicíssimo com essa com essa assim com essa forma como ele se referiu a mim então sou um homem tipicamente latino-americano de cabelos castanhos lisos e curtos uma barba farta hoje já preta e branca relativamente grande mas já foi maior estou trajando uma camisa branca com listras pretas finas e estou com a tela com a minha tela desfocada mas atrás de mim tem um armário do escritório no qual eu estou aqui conversando com vocês e aí respondendo Lívia as suas questões que são muito pertinentes veja bem a meu ver para o Polos todas as bases de dados todas as informações referentes ao fenômeno da população em situação de rua no Brasil deveriam ser fortalecidas e ampliadas sabe eu acho que nós não conseguimos pensar políticas públicas no nosso país sem termos bases de dados sem termos informações consistentes regulares transparentes eu acho que esse é um ponto fundamental nós temos no Brasil dois conjuntos de dados relativos ao fenômeno social complexo da população em situação de rua como nós gostamos de dizer nós temos então os dados censitários que são os dados por exemplo da pesquisa do IBGE que historicamente tem sido feita no país e aqui é importante de destacar que nunca incluiu a população em situação de rua no seu levantamento esse ano de 2022 a partir de agosto será a primeira vez que o IBGE ele incluirá alguma informação referente à população em situação de rua nós temos conversado e a defensoria pública da união tem por meio do doutor Renan por meio do doutor Tales tem feito um trabalho brilhante também nesse sentido uma tentativa de ampliação dessa visibilidade desse olhar sobre o fenômeno da população em situação de rua com o censo do IBGE então esse ano nós teremos pela primeira vez a inclusão de dados da população em situação de rua no censo do IBGE e temos também as pesquisas censitárias locais normalmente realizadas por prefeituras mas que sempre são muito controversas e questionáveis como tem acontecido como Luciana muito bem lembrou em São Paulo porque muitas vezes elas atendem na maior parte das vezes elas atendem muito mais ao interesse digamos das contratantes que são as prefeituras do que necessariamente as necessidades e direitos das pessoas em situação de rua então nós temos um conjunto de dados que são o que eu falei os dados censitários e nós também temos um conjunto de dados que a gente fala que são os dados administrativos que eles não têm caráter censitário mas eles nos possibilitam enxergar o fenômeno da população em situação de rua de uma maneira interessante mais especificamente aqui eu estou me referindo ao cadastro único para programas sociais do governo federal mais conhecido como CADÚNICO que foi criado em 2001 mas somente alimentado devidamente com relação à população em situação de rua em 2012 após a publicação do decreto 7.053 de 2009 e também depois de muitas pressões e cobranças do próprio movimento nacional da população em situação de rua e diversas outras instituições entidades de defesa dos direitos humanos mas nós temos também além dos dados do CADÚNICO os dados do SUS que também precisariam ser mais fortalecidos mais ampliados nós temos alguns dados com relação à insegurança pública e algumas outras bases de dados como por exemplo as próprias bases de dados eleitorais sabe a ausência desses dados de documentos com a população em situação de rua com certeza invisibiliza e aqui eu queria fazer uma provocação com vocês porque normalmente a gente trata do tema da invisibilidade como se fosse uma característica das próprias pessoas em situação de rua eu gosto muito de citar falas por exemplo do Vanilson que é do movimento nacional da população em situação de rua de Natal no Rio Grande do Norte o Samuel que é uma liderança também do movimento nacional da população em situação de rua aqui em Minas Gerais que eles costumam dizer que na verdade não é a população em situação de rua que é invisível na verdade a população em situação de rua ela tem sido historicamente invisibilizada por governos invisibilizadas pela sociedade de uma maneira geral e por empresas e pela sociedade de uma maneira geral historicamente falando o Abdias Nascimento ele fala que essa população a população em situação de rua que é majoritariamente negra no nosso país na média nacional são aproximadamente 70% em Minas Gerais são 80% Belo Horizonte 84% mas nós temos por exemplo o estado da Bahia onde 93% da população em situação de rua se declara negra o Abdias Nascimento ele fala que essa população desde o início da constituição do nosso país mais especificamente nos últimos séculos nos últimos anos ela tem sido silenciada ela tem sido invisibilizada patologizada criminalizada encarcerada e eliminada diariamente em nossas cidades então eu acho que só para finalizar essa primeira fala minha eu acho que nós precisamos sabe Lívia Luciana e todas e todos aqui que assistem nós precisamos fortalecer e ampliar essas bases de dados sabe eu fico sempre com uma pergunta eu fico pensando assim vamos pensar no caso da cidade de São Paulo cidade de São Paulo investiu né e gastou uma quantia significativa ela comprometeu uma parcela do erário né público com a realização de um censo de uma pesquisa censitária local eu acho que as pesquisas censitárias elas são importantíssimas mas veja bem a prefeitura de São Paulo ela poderia ter né fortalecida ela poderia ter atualizado o Cade Único né e outras bases de dados que são né que lhe são ali próprias digamos assim para depois aí sim realizar e propor uma pesquisa censitária entendeu então é isso por exemplo é uma coisa que nós temos debatido com várias prefeituras no Brasil afora sabe Lívia e Luciana é mas é interessante que o movimento das prefeituras não tem sido esse sabe elas elas as prefeituras preferem as prefeituras que são as grandes responsáveis pela alimentação pela atualização e o cadastro do Cade Único elas preferem manter o Cade Único desatualizado e no início da pandemia essa subnotificação era de aproximadamente 33% mas hoje de acordo com os dados que nós temos observado elas a subnotificação no Cade Único já alcança uma média de 40% a 45% né podendo chegar em alguns municípios a 50% então assim as prefeituras preferem manter essa subnotificação que se agravou no momento da pandemia e realizar pesquisas ciensitárias comprometendo ainda mais o erário público do que entendeu fazerem a sua atualização então essa é uma provocação inclusive inicial que eu deixo aqui sabe Lívia se a gente não precisaria fazer um movimento talvez diferente nas prefeituras de todo o país opa acho que mutou aí no finalzinho pois é nós todos aqui que trabalhamos com pesquisa né nós sabemos que um cadastro que está 40% desatualizado ele passa a não ser uma fonte uma boa fonte né e o próprio nome diz que é um Cade Único né um cadastro único que poderia ser utilizado nacionalmente então localmente ele é alimentado para que essa política seja feita em âmbito nacional que foi o que o CNJ fez através da resolução 425 né realmente é um ponto sensível para as pesquisas a serem realizadas o Luciana tem aqui uma pergunta da Valéria Machado trabalha comigo aqui na escola mandou um abraço para ela ela fala assim na justiça eleitoral há exigência de comprovação de residência nos processos de alistamento de transferência e também todos os processos judiciais no próprio PJE como que seria possível pensar nessa exigência em relação às pessoas em situação de rua seria esse projeto ruas que você falou em São Paulo seria através dessa forma e eu já a primeira pergunta já passo para uma segunda também que eu queria perguntar assim você falou que nós nos conhecemos na aula lá da infância o mestrado que eu estou fazendo na escola nacional de formação de magistrados que você foi falar de inovação então eu achava assim a Luciana é pura inovação e eu queria que você falasse sobre o que que é qual que é a relação da inovação com esse olhar da população em situação de rua conta para nós Lívia exatamente isso eu sou apaixonada por por gestão judiciária desde que eu ingressei na carreira em 99 sempre estive envolvida com muitas atividades e aí então eu fui fazer um eu já tinha um mestrado em direito fui fazer um mestrado em gestão de políticas públicas na GV que me transformou e naquele instante eu comecei a ter contato com toda uma transformação que está ocorrendo no mundo uma discussão em relação a a a a a nossa administração pública né então a evolução dessa administração e o que está sendo pensado nesse século 21 é toda uma perspectiva da governança pública e dentro desse olhar da governança pública a gente vai ter todo um olhar da tecnologia das revoluções tecnológicas e toda a necessidade de a gente pensar essas mudanças atuais a partir da perspectiva né do ser humano de quem usa é o nosso serviço né então uma inovação que a gente sabe que nós tivemos quatro revoluções né industriais e sincronismos que ocorreram com essas revoluções porque ela traz fortemente a exclusão e hoje nós estamos vivendo esse momento né e o sincronismo com movimentos declarações de reconhecimento dos direitos hoje muito forte a agenda 2030 para enfrentar essa exclusão da quarta revolução né e das ondas tecnológicas e aí eu tive todo o conhecimento de toda essa metodologia nova para a gente ter esse olhar do design que é justamente construir de forma colaborativa e com empatia então toda a minha eu tenho um texto até que saiu agora no livro da infância sobre inovação que justamente pensa a inovação e direitos humanos né eu acredito que sobretudo num país como o nosso em que nós temos uma dificuldade imensa de fazer essa inclusão no nosso serviço público no nosso dia a dia é fundamental a gente ter esses espaços que hoje são os laboratórios de inovação nós criamos aqui na época Paulo Cesar Neves era diretor e eu era vice e nós fizemos o primeiro laboratório de inovação do judiciário e hoje são mais de 50 né todos os tribunais estão implantando porque eu acredito que é um locus um espaço importante para a gente pensar política pública e a resolução foi criada ela foi desenvolvida pelo grupo de trabalho a partir dessas perspectivas com oficinas construídas com participação do movimento social com atores do sistema de justiça defensores ministérios públicos advocacia outros especialistas né em justiça restaurativa em criança e adolescente em matéria criminal mas sobretudo a partir de um processo de empatia né que foi feito não apenas com pesquisas e aí as quantitativas com todas as deficiências muito bem apontadas pelo André mas também qualitativas ou seja nós fomos até um movimento que é o Cefras onde é o chá do padre né onde se serve alimentação e atendimento às pessoas em situação de rua e ouvimos fizemos entrevistas semi-estruturadas a fim de mapear a partir do relato das pessoas que encontram essas dificuldades de estarem na rua quais eram as maiores barreiras em relação ao judiciário então veja que a gente traz toda essa conexão né da inovação com essa perspectiva também após a resolução estar já aprovada no CNJ nós fizemos essa oficina de design sprint o André participou nós trabalhamos três eixos principais o primeiro eixo foi em relação a construção de fluxos permanentes de acesso à justiça e aqui eu coloco toda então essa visão que eu tenho de que é fundamental que nós tenhamos governança e gestão das políticas a fim de que nós tenhamos então essa inclusão permanente desses novos fluxos e fluxos construídos em rede né com todos os atores a fim de que a gente efetivamente consiga atender todas as necessidades quem está na rua ele vive uma situação extremamente complexa de falta de documentação e para ele conseguir essa documentação nós precisamos ter uma rede entre todos os órgãos de identificação aqui no Brasil infelizmente ainda as pessoas têm que provar quem são né e não apenas para um órgão mas para vários então as certidões de nascimento é uma dificuldade e é caro obtê-las quando você precisa trazê-las de outro estado no Instituto de Identificação você também se você ainda não passou nesse estado você vai precisar trazer toda a tua documentação de novo para você tirar o título de eleitor você tem que ter regularizado a questão da reservista e eu fiquei sabendo ontem aqui trabalhando com a rede de cidadania que isso foi modificado e que agora eles estão exigindo apenas para quem está completando naquele ano 19 anos acabou de completar 19 anos para os demais não vai ser mais exigida a reservista o que é um grande avanço porque você exigir que uma pessoa para exercer os direitos políticos demonstre então essa regularidade realmente é uma exclusão que é inaceitável e aí os demais órgãos então você trabalha em rede você resolve essa questão e aí nós tivemos então uma mesa que só tratou desse fluxo permanente e aí a entrada do processo então nós construímos trilhas sabe Lívia e elas já estão disponibilizadas no site do CNJ então trilha de acesso permanente à justiça das pessoas em situação de rua uma outra trilha são os mutirões né então como a gente promover mutirões e construir essa rede e fazer esse trabalho extremamente inclusivo e um terceiro ponto que é a questão da capacitação né então como que nós podemos a partir de uma capacitação ativa empática a gente efetivamente despertar e dar visibilidade para o tema mas sobretudo como nos prepararmos enquanto judiciário para implementar essa essa política que é uma política densa complexa né eu sempre digo que a sociedade que está aí né e eu tenho recebido aqui diversos diversas mensagens no WhatsApp falando aqui de São Paulo o aumento da violência da insegurança e aí as pessoas ainda colocam criticando né o fato das pessoas em situação de rua muitas vezes ocasionarem esse aumento dessa violência mas é o retrato do que nós somos é o retrato das nossas escolhas e de cada um de nós né então é fundamental que a gente propicie efetivamente possibilidades de inclusão dessas pessoas para o exercício de direitos que são constitucionais né e aqui a gente ter uma governança pública que efetivamente propicia o exercício dessa cidadania é fundamental e por isso a inovação é fundamental nós não podemos continuar trabalhando do mesmo jeito com uma burocracia que esquece que não contempla as dificuldades da nossa população isso é fundamental inovação com design com empatia com colaboração para que a gente possa efetivamente incluí-los para o exercício de direitos e aqui só um link rápido para o eleitoral eu gosto muito da Marta Rett quando ela coloca num texto muito especial como efetivamente houve uma inclusão dos outsiders na constituição e quanto eles impactam nas decisões políticas do país então as pessoas em situação de rua elas têm direito ao exercício dessa cidadania elas têm direito a regularidade documental os órgãos têm que estar juntos porque elas têm direito de fazer essas escolhas no mutirão em Brasília uma senhora nervosa que as coisas não estavam acontecendo com a rapidez que ela queria naquele momento eu falei a senhora fica tranquila a senhora vai e ela falou eu quero voltar eu tenho direito de voltar eu tenho direito de fazer essas escolhas e efetivamente ela saiu ali do mutirão com esse direito então eu acho que esse é o caminho Maravilha isso mesmo Luciana com essa frase aí é o retrato de quem nós somos se aqui fosse uma sessão de análise eu ia parar nessa frase porque ela dá para a gente refletir bastante e tem uma passagem do filme em que eles estão em um clube um clube de elite e aí aparece uma pessoa lá do clube e reclama com o Ron que o Denver estava ali ele estava destoando muito da paisagem daquele clube e aí a pessoa fala assim olha a gente vem para esse clube aqui justamente para a gente não ver essa situação de que existem pessoas que moram na rua que vivem na rua eu gosto sempre de isso foi uma coisa que eu aprendi na rua do respeito e a quem eu rendo todas as minhas homenagens também esse coletivo aqui de Minas que eu faço parte em que a primeira coisa é que não existe morador de rua né André e Luciana as pessoas não moram na rua existe uma pessoa que está em situação de rua e aí para assim nós já estamos encaminhando para o nosso final mas eu não posso deixar de perguntar para o André sobre o direito à moradia que é o principal pilar da política em situação de rua ele falou sobre isso num podcast sensacional o assunto ele falou junto com o Samuel que é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua a quem eu também mando meu abraço e eu queria que você falasse assim para a pessoa que não tem contato com esse tema e que acha aí que realmente essas pessoas que estão numa situação de rua elas têm que ficar lá longe fora desse clube o que que nós podemos falar com ela do direito à moradia que está escrito lá na nossa constituição André Olívia primeiro fazendo o coro aí com você eu também aqui presto as minhas homenagens né a todo o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e também a pessoas né como por exemplo a irmã Cristina Bovi né que é uma uma liderança fantástica uma pessoa que nos inspira né o tempo todo que e que brilhantemente né coordenaram esse trabalho de elaboração de de concepção e e e operacionalização do canto da rua né da frente humanitária do canto da rua emergencial aqui em Belo Horizonte que foi responsável pelo acolhimento humanizado né utilizando aqui uma questão que Luciana tão bem colocou né aqui em Belo Horizonte né e mostrou pra gente que é possível sim construir junto com a população em situação de rua é um cuidado que seja mais empático que seja mais humanizado que leve em consideração é múltiplas formas de existir né de resistir no mundo é e que também reivindique direitos como o direito à moradia conforme conforme muito bem você colocou na pergunta é interessante Lívia porque essa essa também é interessante isso porque essa também não é uma entre aspas uma novidade talvez aqui no Brasil sim mas e aqui eu vou só falar um caso especificamente qualquer semelhança com a situação brasileira não é mera coincidência a cidade de Los Angeles ela sediou pela segunda vez as Olimpíadas em 1984 sabe e logo e logo após a realização das Olimpíadas e tal a cidade de Los Angeles faliu faliu né e qualquer semelhança com Rio de Janeiro e outras cidades não é mera semelhança mas a cidade de Los Angeles ela faliu e o contingente de pessoas em situação de rua não somente na cidade de Los Angeles mas em todo o país se tornou enorme enorme no final da década de 80 início da década de 90 a sociedade civil ela se organizou e propôs né que a moradia fosse o carro-chefe fosse o grande eixo condutor e articulador de todas as outras políticas públicas a esse movimento se deu o nome de Housing First né que foi traduzido aqui no Brasil e Portugal por moradia primeiro mas que hoje está presente em diversos países do mundo diversos países do mundo basicamente né o que esse movimento ele ele diz é que é para que de fato efetivemos né os direitos da população em situação de rua e considerando que as políticas públicas no nosso país elas são territorializadas assim como em outros também é de fundamental importância que essas pessoas elas tenham um lugar no território que eles tenham mais do que uma moradia que eles tenham uma casa né que eles tenham um lugar de fato seu seu né e construído por eles e com eles né para de fato chamarem de casa né e aqui no Brasil mais recentemente é que nós temos tido essas discussões a respeito do do moradia primeiro a respeito do direito à moradia enquanto é uma grande política pública que articule estrutura e todas as outras políticas públicas mas aqui só para só para facilitar digamos o entendimento para todas as pessoas vejam bem a partir da moradia você a saúde por exemplo terá melhores condições de fazer um acompanhamento sistemático e longitudinal e por exemplo elaborar planos terapêuticos singulares de cuidado daquelas pessoas e das suas famílias a partir da moradia a assistência social por exemplo poderá elaborar planos de acompanhamento individual e familiar né para melhor auxiliar aquela família a partir da moradia essas pessoas poderão por exemplo encontrar né os equipamentos públicos de educação seja uma creche seja uma escola mais próximos às suas casas e também poderão participar da comunidade escolar poderão partilhar e compartilhar uma série de coisas a partir da moradia as pessoas por exemplo poderão poderão pensar né a questão da cultura também daqueles territórios né culturas essas também que são tão importantes então encerrando aqui a minha fala Lívia a moradia ela é uma política importantíssima essencial né para a estruturação de todas as políticas públicas né no nosso país assim como também geração de trabalho e renda várias pessoas por exemplo nos relatam que não conseguem por exemplo um emprego porque na entrevista de trabalho informam que ou vivem em equipamentos públicos provisórios disponibilizados pelas prefeituras ou então que estão em situação de rua entendeu então a moradia ela é muito essencial e mais uma vez ela não é uma novidade sabe o que a gente precisa é devidamente compreender essa perspectiva encará-la implantá-la devidamente aqui no nosso país como já há tempos desde 2012 aproximadamente o movimento nacional da população em estação de rua vem reivindicando isso ok muito bom Luciana nós já estamos caminhando para o nosso final onde que as pessoas eu queria só que você fizesse assim o seu encerramento mandando informações sobre onde pode ser acessada a pop rua Jute informações sobre esse importante documento que foi produzido pelo CNJ o material todo né está disponível no site do CNJ é facilmente encontrado no site lá nós temos esse relatório de todo o grupo de trabalho também é possível contactar as comissões a comissão de democratização por meio de e-mail para qualquer questão e nós fizemos também um material que são trilhas de acesso à justiça material que inclusive o André participou em Brasília né das oficinas para a gente ter esse produto e sem dúvida né provocar se provocarem todos os órgãos e a rede de assistência para que essa rede seja construída eu acho que então é minha despedida né eu queria dizer que eu concordo inteiramente com com o André né chamando atenção aqui do Poder Judiciário para os direitos de propriedade né que são garantidos na nossa Constituição e a resolução traz muito forte a questão da desocupação é importante a gente ter esse olhar a gente faz uma referência às recomendações do Conselho Nacional de Direitos Humanos que por sinal foi fundamental para que essa política se desenvolvesse no CNJ foi provocada pelo CNBH né e eu aqui agradeço a todos que participaram em nome do Defensor Público da União o Renan Souto Maior que é uma pessoa espetacular e contribuiu demais com todo esse 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 trabalho se você me permite eu gostaria de ler uma poesia muito rápida que eu fiz claro né não pode terminar de forma melhor o aí então eu vou colocar assim andar pela cidade na solidão da invisibilidade sem saber do amanhã na sobrevivência do hoje a dor do preconceito de que não vê o ser apenas o ter a esperança que se esvai nos grilhões da indiferença existir um pedaço de papel um olhar uma identidade alcançar a esperança o abrigo das intempéries o direito que dignifica que acolhe da noite sombria reconstrói pedaços perdidos da desigualdade a rua solidária redifica as escolhas do amanhã transpõe o impossível divide o que não é de ninguém convida para a liberdade presente da ética solidária a justiça acolhedora dignifica a rua do amanhã com essas palavras anônimas o poema é seu né é meu mas eu arrisquei então com tantas emoções que eu fui me envolvendo com essa política eu acabei arriscando aqui algumas palavras eu queria te agradecer Lívia por esse por esse convite por estar aqui nessa tarde dividindo e aprendendo tanto né sobre esse tema gostaria de agradecer o Diogo e a Marinéia que foram simplesmente sensacionais né na condução na organização e hoje também para que o evento se realizasse e a Caroline que é a nossa intérprete que justamente vem propiciar que tantas pessoas tenham acesso à informação né eu acho que esse é um caminho e eu parabenizo a escola por estarem propiciando toda essa inclusão e aí o filme já que estamos falando dele né ele traz no velório da Debbie o Denver falando de forma belíssima né e justamente acho que a melhor parte do filme já que a gente realmente teria que ter mais a perspectiva dele ele enxergando ali como igual né e dizendo todos somos iguais sejamos ricos ou pobres nós somos apenas pessoas comuns caminhando pela rua que Deus colocou à nossa frente todos somos desabrigados né e essa é a grande verdade somos todos desabrigados mas estamos e somos responsáveis por um Brasil que seja mais igual e aqui termino então agradecendo a todos e dizendo que quanto mais nós deixarmos para as partes e esse é um olhar do Mark Galanter né que faz uma análise muito forte do acesso à justiça e a desigualdade quanto mais nós deixarmos para os as partes por delegado as partes maior a vantagem conferida a parte mais rica que são mais experientes mas bem organizados vamos pensar nisso muito obrigada olha vamos pensar nisso André meu querido faça as suas considerações finais vai ficar difícil né depois da poesia maravilhosa da Luciana mas eu acho que você consegue vai lá Olívia não eu acho difícil viu menina já vou aqui diminuir as expectativas né mas eu queria mais uma vez te agradecer e agradecer toda a escola né pelo convite pela confiança atenção e tudo é agradecer Luciana pela parceria e diálogo de sempre né eu acho que encontros como esse são presentes né da vida que a gente tem pessoas tão sensíveis tão comprometidas né agradecer também a toda a equipe Bruno Caroline Marinéia Diogo todos todos aqui presentes as pessoas que nos acompanharam até então eu queria fazer coro também com o que Luciana disse porque uma das inspirações né para a construção da resolução 425 né Luciana do CNJ foi a resolução 40 do CNDH e aqui mais uma vez eu queria lembrar a importantíssima participação né do defensor público da União doutor Renan Soto Maior que tanto vem conosco né Luciana assim articulando diversas ações sejam elas jurídicas sejam né elas extrajudiciais também foi a partir do doutor Renan que nós conseguimos corrigir Lívia o plano nacional de operacionalização da vacinação né contra a covid-19 para a população em situação de rua em todo o Brasil né a partir de uma provocação do doutor Renan porque o Ministério da Saúde previa inicialmente a vacinação de somente 66 mil pessoas em situação de rua veja bem 66 mil pessoas em situação de rua é algo que talvez nós nós tenhamos somente na cidade de São Paulo né mas nós conseguimos produzir um relatório programa Polos de Cidadania da UFMG e que subsidiou essas conversas e o Ministério da Saúde e aqui uma uma um destaque também muito sensível né com os seus servidores públicos de carreira e aí mais uma vez a importância dos servidores públicos no nosso país é os servidores públicos de carreira do Ministério da Saúde rapidamente identificaram o equívoco e em dois dias fizeram a correção do plano nacional de operacionalização inclusive nos convidando para a construção de uma nota técnica sabe para a orientação da vacinação da população em situação de rua em todo o Brasil então eu deixo aqui a todas e todos o meu grande abraço e a minha disposição Lívia você sabe bem para a construção de outros diálogos em tempos próximos e futuros um abraço muito obrigada eu também me despeço agradecendo muito a Luciana ao André foi é um tema apaixonante para nós é um tema que nos toca profundamente porque nós sabemos da quantidade de coisa a ser feita de como esse caminho é grande então eu dedico essa ação a todas as pessoas que se indignam ficam incomodadas com a situação da população em situação de rua a todos que vocês citaram aqui meu abraço especial para o núcleo do voluntariado do TJMG para a irmã Cristina Bovi para todos do coletivo Rua do Respeito para todos que integraram o grupo de trabalho do CNJ eu vou finalizar com uma frase que o Denver fala lá no velório da Debbie ele diz que ela sonhava com um lugar melhor para os desabrigados e esse lugar não é o paraíso esse lugar é aqui é com isso que nós sonhamos e é para isso que nós trabalhamos muito obrigada a todas e a todos tenha uma ótima tarde tchau